Olá pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre alguns conceitos muito importantes quando a gente está falando de estatística experimental, tudo bem? Na última aula nós já falamos sobre diferenças que nós temos entre modelos lineares e modelos não lineares. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreve e vai acompanhando os vídeos que sempre a gente está postando muita coisa legal associada à análise estatística de dados. Mas iniciando aqui essa aula, o nosso objetivo, como nós já falamos, é conduzir aqui algumas conversas, algumas reflexões sobre conceitos que são muito importantes na análise de dados e que muitas vezes levam as pessoas a grandes equívocos. Elas utilizam o termo pensando que está falando uma coisa, mas está falando outra. E isso algumas vezes a gente vê até mesmo em artigos científicos, alguns errinhos aí, e nós vamos, então, discutir e falar um pouquinho sobre esses termos no sentido de nós não utilizarmos ele mais de forma errada. Quando a gente fala a palavra regressão, nós estamos falando sobre um conjunto de técnicas que vai nos possibilitar predizer uma variável resposta por meio de variáveis explicativas. E tudo isso a partir da estimação de coeficientes de regressão, coeficientes em modelos matemáticos. Então, falando em outras palavras, a gente tem aquela nossa variável que a gente tem interesse em estimar, tem interesse em predizer os seus valores. Por outro lado, a gente tem aquelas variáveis, aqueles conjuntos de variáveis que a gente acredita que estão influenciando essa variável resposta. E aí a gente vai e ajusta o modelo de regressão de forma que, por meio dessas variáveis explicativas, a gente consegue chegar na nossa variável resposta. E para isso, a gente utiliza modelos matemáticos que, por sua vez, têm coeficientes e a gente vai estimar os valores desses coeficientes. Tudo bem? E a partir disso, se nós utilizarmos um modelo interessante, um modelo que descreve bem aquele fenômeno que a gente quer modelar, nós vamos conseguir obter uma grande eficiência, uma grande precisão, na verdade, no sentido de chegar na nossa variável resposta por meio de variáveis explicativas. E as funções, a importância disso dentro da estatística de experimentação, dentro da experimentação agrícola, ou da experimentação de forma geral, é muito grande. Porque é muito importante nós modelarmos fenômenos, porque, com isso, nós podemos explicar, do ponto de vista estatístico, o que está acontecendo do ponto de vista biológico. Saber se determinados efeitos se devem à obra do acaso ou não. Então, é muito importante a regressão. Então, quando a gente fala de regressão, a gente conhece, e aí, existem diferentes tipos de regressão. Quando eu falo regressão simples, regressão simples é quando a gente tem uma única variável resposta e uma única variável explicativa. Por exemplo, nós queremos estimar qual que vai ser, a gente quer estimar qual que é a nossa produtividade por meio de doses de nitrogênio. Eu tenho uma única variável resposta, que é a produtividade, e uma única variável explicativa, que é a dose de nitrogênio. Isso caracteriza para a gente que é uma regressão simples. Tudo bem? Uma variável explicativa e uma variável resposta. Dentro dos modelos de regressão simples, a gente tem vários modelos que a gente pode testar. A gente pode trabalhar com uma regressão linear, com uma regressão quadrática, com uma regressão pública, e cada uma dessas regressões vai nos dar curvas em formatos diferentes. A regressão linear vai ser uma reta, a regressão quadrática vai ser uma parábola, e a regressão pública tende a ser um conjunto de duas parábolas, uma com cavidade para baixo, outra com cavidade para cima, ou o contrário. É lógico que, dependendo da estimativa dos coeficientes, tudo pode ser uma reta ou algo muito parecido com uma reta. Mas, de forma geral, são esses os formatos que a gente tem de regressão linear, quadrática e cúbica. Então, percebam vocês que, quando eu falo que estou utilizando uma regressão linear, eu estou falando que a gente já sabe que é uma regressão simples, que só tem uma variável explicativa e uma única variável resposta. E, quando eu estou falando que eu estou utilizando uma regressão quadrática, uma regressão pública, embora as nossas curvas, elas podem ser uma parábola ou duas parábolas, no caso da regressão pública, ela ainda se trata de um modelo linear. E isso, pessoal, é o que traz muita dúvida para algumas pessoas, que acham que a regressão linear, que é aquela polinomial de primeiro grau, é modelo linear, e regressão quadrática, regressão pública, seria modelos de regressão não linear. Mas isso é um grande erro, tal como nós discutimos aqui nessa aula. Na primeira aula, a gente falou que caracteriza um modelo como sendo linear e um modelo como sendo não linear. Tudo bem? Para quem não sabe, a diferença é se assiste a essa aula, que ela é muito importante para a gente entender essa aula de hoje. Voltando aqui, nós temos uma regressão que a gente pode chamar de regressão múltipla. A regressão múltipla é a seguinte, a gente tem uma única variável resposta que a gente quer predizer e tem duas ou mais variáveis explicativas. A gente tem uma playlist só sobre regressão múltipla, onde a gente explicou tudo sobre esse assunto. Mas, aqui sobre regressão múltipla, veja bem, a título de exemplo é como se eu quisesse estimar a minha produtividade por meio das minhas doses de nitrogênio, de fósseis, de potássio. Então, eu teria três variáveis explicativas, por exemplo, e uma única variável resposta, que seria a produtividade. Então, isso que caracteriza a regressão múltipla, sendo que na regressão múltipla a gente consegue considerar efeitos lineares, efeitos quadráticos, efeitos cúricos, efeitos de interação. E, ainda assim, nós podemos utilizar um modelo de regressão múltipla, considerando modelos lineares ou modelos não lineares. Embora, a grande maioria das vezes, a gente sempre considera modelos lineares. Regressão multivariada é quando nós temos várias variáveis respostas, nós temos, por exemplo, produtividade, número de frutos, número de sementes, e uma única variável explicativa, como, por exemplo, doses de nitrogênio. Num caso como esse, nós poderíamos ajustar uma regressão multivariada. E a regressão múltipla multivariada é quando a gente tem várias variáveis respostas, várias variáveis explicativas, e a gente quer predizer essas variáveis respostas por meio das nossas variáveis explicativas, ok? Por exemplo, tem número de frutos, produtividade, e tem como variar as explicativas, doses de nitrogênio, doses de fósforo, doses de potássio. A gente pode ajustar um modelo de regressão múltipla multivariada. Então, nós discutimos aqui alguns termos muito importantes. O que é regressão simples, múltipla multivariada, múltipla multivariada. O que é uma regressão simples? Linear, quadrática e cúbica. Lembrando que linear, a gente tem aquele nosso modelo, que é o yi, que é igual a a, que é o nosso intercepto, mais b, que é o nosso coeficiente angular da reta, que multiplica x i, mais o nosso erro i, né? Quadrática, yi, que é igual a a, mais b, que multiplica x i, mais c, que multiplica x i ao quadrado, mais o nosso erro i, né? E o cubo, a única coisa que eu amo, é que vai acrescentar mais um efeito, né? Que vai ser um d, que multiplica x i ao cubo. Mas a gente tem esses modelos aí, que todos eles são caracterizados como modelos lineares. Tudo bem? Lembrando aqui, né? Modelo linear e não linear. A gente já falou a diferença aqui nessa aula. Assista ela, que é muito importante. E aí, o que acontece? Nós podemos ter modelos lineares e modelos não lineares. Nós falamos já que, em alguns casos, a gente consegue modelar um determinado fenômeno com um número muito pequeno de coeficientes, que a gente utiliza um modelo não linear. Em comparação com o caso onde nós poderíamos tentar utilizar um modelo linear. Discutimos também que existem outros casos que, pela própria natureza da nossa variável, a resposta, nós nem conseguiríamos um modelar por meio de uma regressão utilizando um modelo linear. Então, muitas vezes, a gente precisa recorrer a modelos não lineares que a gente resolver os nossos problemas. Nesse sentido, o que a gente vai aprender ao longo dessas experiências? São casos onde nós vamos utilizar uma regressão simples, onde nós vamos ter, então, uma única variável resposta, uma única variável explicativa. E, para isso, nós vamos recorrer a diferentes modelos, como sigmoidal, exponencial e vários outros modelos de regressão. Então, são vários e vários os modelos de regressão não linear que a gente pode testar e, entre eles, escolher um modelo melhor. Tudo bem? Então, é isso, pessoal. A gente já discutiu aqui termos muito importantes. Espero que tenha ficado clara para vocês a diferença sobre esses termos e, qualquer dúvida, vai deixando aí nos comentários, ok? Até a próxima aula.